O que é que você vai jogar? Você vai jogar o chuteiro? Eu nunca tenho coragem de jogar chuteiro? Eu fui, eu fui capaz. Deve ter um campeonato. Segunda divisão. JL? Pronto, aí você fala aí, tá vendo? Foi o que? Fica o que? Fica o gol e de repente... Fica o gol e de repente... Fica o gol e de repente... Tornei, tornei. Tornei, tornei. Tornei, tornei. Tornei, tornei. Tornei, tornei com gol. Não? E depois de vir. E ganhei uma medalha. Ganhei uma medalha. Vai filho? Não, três três. Vai filho? E se lembra o que você... Ei, ligado. Olha aí, galera. Bota minha filha não, bota só Dá vontade Bota minha filha não Joga aí, joga aí Joga aí, joga aí Joga aí, eu vou ver a última